Olá, tudo bem? Aqui é a Sônia do canal Soninha Crochê e hoje eu trouxe para vocês o passo a passo desta bolsa aqui. Ela é toda feita em pontos pipoca, eu utilizei uma alça redonda e acabei fazendo todo um revestimento aqui pela alça, tá? O tamanho dela aqui é 24 centímetros, eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem do meu vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Para fazer a peça, eu vou utilizar o barbante número 6, uma agulha de crochê 3,5, um marcador, uma agulha de tapeceiro e uma tesoura. E também vou utilizar duas argolas de plástico. O tamanho dessa argola é 11,5 centímetros. Vou precisar de duas argolas para fazer a alça. Vou iniciar aqui com o anel mágico. Subo com três correntes e vou fazer mais quatro pontos altos. totalizando num total de cinco pontos, contando com a corrente. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho aqui, aqui eu dei uma puxada maior para não escapar o meu fio, venho aqui na primeira corrente e puxo o meu ponto aqui. Eu vou fazer aqui pontos pipoca. Faço uma corrente, vou novamente aqui dentro do meu anel mágico e faço cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos. Dou uma puxada para não perder o meu fio, venho aqui no primeiro ponto, passo a agulha, venho aqui, puxo e está formado o segundo ponto pipoca. Novamente, uma corrente, mais cinco pontos altos. Deixa eu vou aqui juntar, depois ele vai ficar bem formadinho. Vou fazer novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Dou uma puxadinha para não perder o ponto. Vem aqui no meu primeiro ponto, passo a agulha, pego o fio aqui, a laçada, e passo aqui. Fiz mais uma corrente. Eu vou fazer aqui nessa primeira carreira, seis pontos pipocas. Eu já fiz três e vou fazer mais três. Eu terminei aqui a carreira, fiz meus seis pontos pipoca, faço uma corrente, vou aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo. Fechei a carreira. E vou fazer mais um ponto baixíssimo, até chegar aqui, nessa parte aqui, entre os pontos. E aqui, eu vou fazer agora, três correntes, um ponto alto, uma corrente, e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Ficou as duas correntes, que equivale ao ponto alto, né? As três correntes, desculpa, que vale o ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente e dois pontos altos. Faço uma corrente, vou no próximo espaço aqui, entre os pontos aqui, ó. Eu venho aqui, faço um ponto alto, mais um ponto alto, uma corrente e mais dois pontos altos, um e dois. Faço uma corrente e vou fazendo em cada espaço entre os pontos pipoca. Então, ficou sempre quatro pontos altos, dois separados com uma corrente, dois, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos. Vou fazendo em cada ponto. Cheguei aqui ao final da carreira, faço uma corrente, vou aqui aonde eu comecei, aquelas correntes, né? Pra subir, que equivale a um ponto alto. Passo o fio por ali e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhando aqui, ó, eu faço um ponto baixíssimo aqui, pra poder levar o fio até aqui, ó. Eu sempre vou trabalhar aqui, né, aonde eu fiz essas correntes, aonde que eu vou trabalhar agora. Então, pra cada aquela corrente que eu tinha feito na carreira da base, eu vou fazer um ponto pipoca novamente. São três, quatro, e cinco. Cinco pontos. Vem aqui na primeira corrente, pego meu fio aqui, vou até lá, passo por entre os pontos e faço uma corrente. Vou novamente aqui, aonde tem essa corrente, e faço novamente cinco pontos. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Dou uma puxadinha aqui, venho aqui no meu primeiro ponto, pego o fio e passo por entre os pontos. Então, vou fazendo por toda a extensão da carreira assim. Faço a corrente, faço cinco pontos, então, em cada espaço das correntes, eu faço um ponto pipoca. Vou fechar a minha carreira. Com ponto baixíssimo, vou caminhar até chegar aqui, ó, no próximo espaço. Então, vou fazendo pontos baixíssimos aqui por baixo. Eu posso vir aqui, ó. Faço ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer novamente, aqui dentro de cada espaço, entre os pontos pipoca, vou fazer sempre dois pontos altos. Aqui, a corrente contou com um ponto alto, uma corrente, e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Faço uma corrente, no próximo aqui, ó, novamente, dois pontos altos. Vou fazendo por toda a extensão da carreira. Não se preocupe aqui, ó, porque ele vai se ajeitando, tá? Que ele fique meio assim, ó. Mas, ele vai se ajeitando, depois, conforme a gente vai fazendo, ele se ajeita. Então, mais uma corrente, mais dois pontos altos no mesmo espaço. Uma corrente. Vem aqui no meio, agora, e faço aqui. Terminei a carreira, venho aqui, fecho com ponto baixíssimo. E vou até aqui nesse espaço. E vou fazer meus pontos altos. Três correntes. Mais um ponto alto. Uma corrente. E mais dois pontos altos. Faço uma corrente. A próxima aqui, eu vou fazer somente dois pontos altos. Faço uma corrente. E agora, eu vou no próximo ponto aqui, ó. Dois pontos altos. Uma corrente. E mais dois pontos altos. Faço mais uma corrente. Vou no próximo espaço. Dois pontos altos. Vamos ver como que fica essa carreira aqui, ó. Primeiro espaço. Dois pontos altos. Uma corrente. Dois pontos altos. Uma corrente. No próximo, somente dois pontos altos. Uma corrente. O próximo espaço. Dois pontos altos. Uma corrente. O próximo, só dois. Então, quatro, dois, quatro, dois. Agora, vem quatro pontos, novamente. Terminei a carreira. Fecho novamente. Com ponto baixíssimo. E vou caminhando. Até o ponto das correntes. E agora, inicio os pontos pipocas, novamente. Subo com três correntes. Faço quatro pontos altos. E fecho o ponto pipoca. Um. E já? E? E já? E? 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 Eu vou seguindo novamente por toda a extensão da carreira, faço ponto pipoca, uma corrente e vou continuando. Eu terminei aqui a quarta carreira em ponto pipoca, agora vou iniciar a próxima aqui com três correntes. Um ponto alto, uma corrente e mais dois pontos altos aqui no mesmo local. Faço uma corrente, vou aqui no próximo espaço, dois pontos altos aqui, um e dois. Mais uma corrente e vou para o próximo espaço. Novamente, dois pontos altos. Um e dois. Mais uma corrente e vou para o próximo espaço. Dois pontos altos. Uma corrente e vou colocar dois pontos altos no mesmo espaço aqui. Como vai ser essa corrente agora, essa carreira agora? Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Uma corrente, vou no próximo espaço aqui, dois pontos altos. Uma corrente, vou no próximo, dois pontos altos. Uma corrente e vou agora, dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos no próximo. Então, seria o quê? Quatro pontos altos, né? Dois pontos altos, dois pontos altos e quatro pontos altos. Agora, no próximo. Vai dois pontos altos. Um. Um e dois. Novamente, uma corrente, dois pontos altos. Dois pontos altos. O mesmo espaço. Uma corrente. Olha, já fiz dois. Agora, vai ser quatro pontos altos. Um, dois, uma corrente, e mais dois pontos altos. Uma corrente. Agora, começa de novo, ó. Os dois pontos altos aqui. Dois pontos altos aqui, dois aqui. Assim, eu vou continuando. Eu terminei aqui a carreira, e eu vou fazer a última carreira de pontos pipoca. Eu vou aqui já marcar com o meu marcador, um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos aqui, que eu não irei fazer o ponto pipoca. Aqui, eu já vou colocar a minha alça da bolsa. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Inicio aqui, e vou fazendo aqui meus pontos pipoca, até chegar ali no meu marcador. Tenho cinco pontos, né? Vem aqui, vem aqui no meu primeiro ponto. Introduzo a agulha aqui. Puxo meu fio. E está pronto o meu primeiro ponto pipoca. Faço a corrente, e vou continuando. Quando chegar aqui, eu vou fazer até chegar aqui nessa parte, eu vou começar a colocar a alça da bolsa. Eu cheguei aqui ao final da carreira. Vou fazer o meu último ponto pipoca. Faço uma corrente. Agora, eu vou virar o meu trabalho. E vou fazer aqui a parte de baixo da minha bolsa. Então, eu venho aqui, em cada espaço aqui entre os pontos pipocas, eu vou fazer dois pontos baixos. Um, e dois. Pego o próximo espaço, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Essa será a parte que fica da bolsa, que nessa, nessa parte aqui, para emendar na outra depois. Eu vou fazer duas carreiras de pontos baixos. Então, dois pontos baixos em cada espaço aqui. Quando chegar ao final, eu retorno e faço mais uma. Um, e dois. Cheguei aqui ao final, fiz dois pontos baixos aqui. Eu pego e faço mais um ponto baixo aqui nesse ponto da base. Viro o meu trabalho. Não subo com corrente. Já vou aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixo. Eu vou fazer de um ponto baixo para cada ponto da base. Não há necessidade de aumentar nada, porque ele vai ficar uma parte dobrada, assim, ó. Que é a parte de baixo da lateral da bolsa e de baixo, né? Então, sempre um ponto baixo para cada ponto da base. Eu cheguei aqui ao final das duas carreiras. Que eu fiz aqui para ficar na lateral e embaixo da minha bolsa. Agora, eu vou começar a iniciar a colocar a alça da bolsa. Colocando ela aqui, ó. Deixa eu colocar mais uma vez. Coloquei ela aqui. Puxo o fio aqui por dentro e vou laçando aqui, ó. Coloco aqui. Pego o fio e dou uma laçada aqui. Novamente, ó. Passo a agulha aqui no meio. Pego o fio aqui por dentro. E vou puxando. E vou puxando. Novamente, eu sempre passando aqui, ó. No meio, puxo aqui e o fio aqui está aqui, ó. Na realidade, o fio, ó. Na realidade, o fio, ele não está aqui dentro. Eu que puxo, ó. Ele está aqui fora, né? E eu puxo ele aqui por dentro, ó. Vou sempre passando. Eu tenho que cuidar para não deixar muito amontoado, mas também não muito distante. Então, eu vou vendo conforme ela vai ficando. Aqui. Vou fazendo aqui ao redor. Até prender toda essa parte daqui, ó. Essa parte toda aqui, eu vou prendendo aqui, ó. Direto na bolsa. Então, eu vou vendo conforme vai ficando, vou fazendo os pontos. Sempre coloco aqui na parte da bolsa, puxo o fio e aqui. Aí, ele vai ficar aqui por dentro, essa parte, ó. Agora, enquanto eu vou fazendo, ele fica meio estranho aqui, mas depois ele vai se ajeitando. Então, novamente, ó, pega aqui, vou até lá e vou passando, ó. Vou fazer até chegar aqui nesta ponta aqui. Aqui, eu terminei a parte que está preso na bolsa, só que eu vou continuar, eu quero esconder esta parte aqui. Então, eu vou continuando da mesma forma. Pego o fio, só que agora eu não prendo na bolsa, né? Só venho aqui fazendo os pontos baixos, da mesma forma. Vou fazendo assim ao redor. Se quiser deixar aparecendo, ou vocês estiveram utilizando um outro tipo de alça, ou quer deixar assim, aparecer, fica a critério de cada um, tá? Aqui, eu vou fazer ao redor esse acabamento aqui, tá? Ó, então, ele vai ficando assim. E daí, eu vou vendo a quantidade que precisa. Tá? Vou continuando até aqui. Assim que chegar lá, eu retorno. Eu terminei aqui, de fazer ao redor da minha alça. Peguei uma agulha menor, fica mais fácil de fazer aqui o acabamento. Vou pegar aqui, vou fazer um ponto baixíssimo. Mais um ponto baixíssimo. Vou cortar o meu fio. Vou cortar o meu fio. E vou arrematar aqui. Vou puxar o fio aqui para baixo. Eu vou fazer um arremate. Vou puxar mais um aqui. Com a agulha fina, ela acaba pegando o fio, só uma parte do fio. Só que ela fica mais fácil de puxar. Vou repartir aqui o fio. Vou passar uma parte desse meu fio aqui. Será que é essa aqui? E vou fazer um nó. Já bem preso. Fazer de dois a três nós. E agora eu vou passando aqui por entre os fios para escondê-lo. Quando eu achar que é o suficiente, eu corto e terminei essa parte. Aqui terminei as duas partes. Aqui uma. Aqui eu já tenho outra parte da minha bolsa. Agora eu vou uni-las. As duas partes. Eu vou contar aqui cinco pontos pipoca. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou pôr o marcador aqui. Vou na outra parte da minha bolsa. Eu vou contar novamente cinco pontos. Um, dois, três, quatro, cinco. E vou pôr o marcador aqui. Vou ver aqui se está batendo mesmo. Ele está batendo. E agora eu vou fazer a costura. Eu coloquei um fio na agulha de tapeceiro. Eu vou passar aqui por entre esses pontos aqui. Que depois ele já fica como um arremate. Passando aqui. Mais um. Isto. Agora, esse meu primeiro ponto aqui, eu vou pegar sempre a alcinha de dentro. Então, eu pego aqui e esta alça daqui. Passar aqui meu fio. Esse primeiro ponto, eu vou passar duas vezes no mesmo local. Para que ele fique mais firme. Já vou tirar aqui o meu marcador, que ele já está preso aqui. E agora, eu vou costurando aqui, ó. Pego esta alcinha aqui. E mais a alcinha de dentro do outro lado. Sempre eu pego uma alça de cada lado. E daí ele vai fechar certinho. Pego aqui novamente. Próximo ponto. Próximo ponto. E a alça do outro lado. Próximo ponto. Com o próximo ponto daqui, ó. Próximo ponto. E aqui o próximo ponto também. E aqui o próximo ponto também. Dessa forma, eu vou costurando toda a minha lateral, aqui a parte de baixo da bolsa, ao redor. Lá no final, eu também vou deixar os cinco pontos pipoca, a mesma coisa. Como eu deixei no início, eu vou deixar aqui no final. Sempre passando por todos os pontos. Aqui eu terminei a costura da minha bolsa. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no meu canal. Até a próxima.